Olá amigos, é um prazer estar aqui novamente com mais um programa Contra Argumento, uma parceria da AGE, Associação Jurídico Espírita do Estado de São Paulo e a nossa querida TV WebLuz. Como o próprio nome diz, Contra Argumento, não se trata de um programa de entrevista ou de simples doutrina. É um espaço onde trazemos um assunto jurídico e espírita para você em casa refletir. Trazemos pontos pós, pontos contra, argumentos sobre o que está sendo debatido e você em casa, dentro da sua evolução espiritual, dentro da sua visão de mundo, chega a uma conclusão. E como sabemos, no mundo de hoje de tanta polêmica, conclusões sobre assuntos são muito importantes, mas desde que ela é refletida, pensada e bem lógica. Hoje eu tenho o prazer aqui de receber o Dr. João Demetrio Loricchio. Tudo bem, Dr. João? Tudo bem, Dr. Marcelo. Obrigado pelo convite. Minhas saudações a todos os telespectadores e também a AGE e a Hebeluz. Obrigado. Agradeço a sua presença aqui, o seu tempo. Dr. João, ele é delegado do Estado de São Paulo, aposentado, pós-graduado em criminologia, membro da União dos Delegados Espíritas do Estado de São Paulo, conselheiro das Casas André Luiz, palestrante, escritor e articulista espírita. Não é isso? Exatamente. Estamos aí trabalhando dentro da doutrina espírita para trazer os esclarecimentos na área jurídica, à luz da doutrina espírita. Bacana. Muito boas obras. As palestras do Dr. João recomendamos. E hoje vamos conversar com o Dr. João sobre um dos livros que ele escreveu, chamado Criminologia e a Genética Espiritual. Você poderia contar para a gente, Dr. João, um breve resumo do que se trata essa sua obra? Muito bem. Bom, essa obra veio dentro do percurso do meu trabalho na área jurídica como delegado. Aí eu fiz uma pós-graduação sobre criminologia e, quando eu apresentei meu trabalho final, a monografia, os próprios professores do curso pediram que eu deveria editar essa ideia nova que eu estava trazendo através da minha monografia, que é a genética espiritual. Eles acharam muito oportuno, no momento de hoje, que a doutrina espírita tanto está crescendo, está trazendo a reencarnação. Nós somos, aqui no Brasil, uma nação reencarnacionista do Ocidente, pode-se falar assim. E a tese dessa minha genética espiritual é justamente aquela que o espírito reencarnante traz no seu próprio corpo perispiritual, que reflete no corpo físico, uma genética preparada nas carmas reencarnatórias. E trazendo assim a tendência ou a predisposição que ele teve nas vidas passadas na área do crime. E essa predisposição ou essa tendência que Jesus chamava de tentação, a tentação, coisa que nós temos dentro de nós que tenta a gente, ela pode se desenvolver ou não nesse novo espírito reencarnante. Muitos falam, mas você está trazendo aí a tese do César Lombroso como criminoso nato? Não. Em parte, pode sim, mas não total. Porque isso depende do quê? Desse espírito que vai reencarnar com essas tendências do passado, depende do quê? Depende da família, depende da educação que recebe, da moralidade que é dada dentro de casa, dos estudos, da religião. Então depende de muita coisa para esse espírito reencarnante que tem essas tendências de vida passada, que a maioria tem, que nós somos no mundo inferior, vivecemos muitas guerras, fomos guerreiros, tantas coisas, então trazemos sempre algumas coisas. Mas se pegar essas famílias equilibradas, nesse percurso que nós chamamos de educação infantil-juvenil, é o momento que quando o espírito reencarnante está recebendo nessa fase biológica essa educação, na realidade, junto, está recebendo energias do bem, da moral, da educação, como nós falamos, que elas ficam implementadas na parte periférica do perifírito, e que vai ser um escudo de defesa para se reequilibrar esse espírito. Agora, ele chegando já no fim da adolescência, passando para a maior idade, e seguindo esses ensinos que teve, ele mesmo vai se equilibrar. Então o espírito pode se dizer, como a igreja diz que veio do inferno ou dos umbrais, como nós falamos, numa só reencarnação ele pode se reequilibrar, e desencarnar equilibrado, não com luz total, mas reequilibrado para continuar voltando aqui na Terra. Muito interessante, o senhor falou, parece um pouco da antiga tese lombrosiana, mas há muita crítica do nosso mundo jurídico contemporâneo, quanto às teorias lombrosianas, até no modo de vice-espírita, eu já vi isso, dizendo, se uma pessoa já nasce com essa pecha de criminoso, primeiro você já teria um pré-julgamento antes de qualquer coisa, dizendo, a pessoa já nasce criminosa, ela já estaria condenada, muito menos antes de cometer um crime, e também iria até contra o livre-arbítrio, porque a pessoa sempre vai ter a opção de determinado ato, de ir para um lado ou ir para o outro. E assim, a gente mencionará, mas ela nasce com um gene criminoso, não seria muito forte, não seria uma forma de já estigmatizar essa pessoa? É, de forma geral, vendo assim, onde subiu muito as críticas, é nessa visão, nessa visão. Mas nós espíritas sabemos que o que nós fomos no passado vai refletir na vida do hoje. Nossa vida atual é reflexo da vida passada, não tem dúvida nenhuma, isso aí não existe dentro da doutrina dúvida, isso aí. Agora, se vai desenvolver por esse lado das tendências passadas ou não, isso vai depender do livre-arbítrio nosso, como você falou, até então. Agora, se ele desencarnar outra vez nos mesmos erros que teve no passado, aí vem a lei de ação e reação que vai bloquear aquele lado para ele não desenvolver mais, para não voltar mais naquele crime que ele praticou, entendeu? Mas até então é o nosso livre-arbítrio que pode resolver. Agora, o caso é sabido que você, no passado, praticou um crime, você tem o reflexo no teu perispírito daquilo que você praticou. Isso não resta dúvida dentro da doutrina. Agora, se vai, na próxima reencarnação, evoluir ou desmanchar esse mal, isso vai depender da pessoa mesmo na sua caminhada. Como eu falei, depender da família, dos estudos, dos conhecimentos que ele vai tendo. Mas a gente pode lembrar que, dentro do estudo da criminologia, a gente tem o estudo também da endocrinologia, que é da parte da médica. E que eles reforçam, esses médicos cientistas, que a parte da violência no ser humano ou do crime encontra-se impregnada nas glândulas e suas secreções. Isso é a medicina, a fala da ciência. Não é nem a doutrina espírita. Agora, então é verdade. Então a gente pega uma pessoa que tem hipotiroidismo. O hipotiroidismo, se não é controlado ela, leva a uma tendência da pessoa a ser uma pessoa que responde muito mal, ou uma pessoa que tem tendência de qualquer coisa revidar e levar até ao crime. É sabido isso aí. Agora a gente pode perguntar, então, para os médicos. Muito bem. Mas por que essas glândulas têm essas tendências para a violência? Aí eles não sabem responder. Não sabem responder. É onde entra a minha tese da genética espiritual. Ele traz no seu perispírito, tem de vista o que ele fez na vida passada na área da violência. Que pode, aqui, desenvolver ou não. A gente sabe que o mau funcionamento de uma tiroide, como estamos dando o exemplo, é só tomar um comprimido por dia, vai controlar. Ele não vai ser violento. A mesma coisa que você falou de César Lombroso, nós lembramos que César Lombroso estudou 800 criminosos e loucos, todos juntos, misturados. Ele estudou dentro dos presídios, manicômio, tudo ele estudou. E naquela época dele, era considerado aquele que tinha epilepsia como um criminoso. Por quê? No ataque da epilepsia, ele ficava furioso e ele podia matar uma pessoa, como em muitos casos aconteceu. Então, era tido como um criminoso. Hoje, quem tem epilepsia, ele toma um comprimido por dia, o hidantal ou os semelhantes, ele é um indivíduo normalíssimo dentro da sociedade. Então, para mim, nos meus estudos, na minha tese, o criminoso é um ser doente. Enquanto o criminoso não for tratado como doente, com remédios, ele não vai ter o equilíbrio só com encarceramentos. Interessante, doutor João. Mas, então, pela sua tese, a gente também não poderia gerar até o contrário da pessoa que comete um delito, alegar até isso, dizendo, olha, eu só cometi esse crime porque estava na minha genética. Era quase impossível resistir a essa tentação, uma tentação que, por exemplo, uma pessoa que não teria essa predisposição a não matar, por exemplo, vamos falar de um crime de contravida, uma pessoa que não mata uma, ela é mais fácil ela não matar do que aquela que veio já com essa predisposição. Ela tem que fazer um esforço muito maior para não cometer um crime. Você olhando por esse lado, então, não seria, então, até essa pessoa... A gente vai começar a olhar até com outros olhos, eu falo, bom, então, eu não posso me comparar a ela, essa pessoa que cometeu esse ato considerado ilícito, porque talvez ela tenha até mais dificuldade em controlar esse ato, se veio na genética espiritual dela. Exatamente. Bom, quanto à genética no corpo físico nosso, isso é uma medicina, não tem dúvida nenhuma, que nós temos esses genes com tendências para várias coisas, para música, para crime, para violência, para outros caminhos diferenciados. Isso nós temos. Aos poucos, a ciência vai trazendo para nós isso aí. Agora, Jesus falou que nós somos escravos do nosso pecado. Olha, nós somos escravos. Se nós somos escravos, presos do erro nosso passado, do nosso próprio erro. Ele usava o termo pecado, que nós não usamos no Espiritismo, mas é do erro passado, nós somos escravos, carregamos. É lógico que aquele que no passado teve um desequilíbrio muito grande, assim como um crime, por exemplo, ele traz uma tendência muito maior do que uma pessoa que não tem para praticar o crime. Então, aí vai depender do esforço dele. Só que muitos que praticaram o crime, que na espiritualidade viram que erraram, eles recebem um tratamento de uma tendência de escudo, de proteção já da espiritualidade para cá, porque ele já mostrou o melhoramento e querendo mudar de caminho. Então, isso vai ajudá-lo bastante, entendeu? Então, a dificuldade não é fácil. É a mesma coisa na casa espírita, uma pessoa chega na casa espírita e diz, eu venho aqui porque eu sou vítima de obsessão. Agora, eu pergunto, doutor Marcelo, ele é vítima de obsessão. Agora, aquele que está obsediando, será que não é vítima também? Será que ele não foi vítima no passado? Uma vítima que não perdoou o que foi feito com ele, ele reencarnou para vir na vingança e se vinga contra aquele que praticou no passado? Então, na obsessão, a maioria que procura o centro espírita fala que é vítima. Na realidade, ele foi, no passado, o criminoso. Ele foi o criminoso. E está aqui tendo as consequências do futuro. Então, é a lei de ação e reação, é o nexo energético que existe. Ou pode, por exemplo, dois pessoas numa existência, um praticou crime e outro é vítima. Aqui, os dois desencarnam. Os dois desencarnam. Vai na espiritualidade, a vítima não perdoa aquele que praticou crime e cuidar. Ah, sempre tirou minha vida, não perdoa tudo. E os dois reencarnam aqui. Um reencarnam, por exemplo, lá no Oriente. E o outro aqui, bem distante, para não se encontrarem mais. Mas não tem jeito. A força poderosa da energia, do nexo que existe, das afinidades entre eles, atrai. O que vai acontecer? Um vai para o Japão tentar trabalhar lá, ou então vem um de lá, vem aqui para o Brasil e acaba se encontrando aqui. Aquele que não perdoou, ele vai receber as consequências do que não perdoou. Claro. Entendeu? Então, é assim. Agora, a gente fala, mas se por acaso, nesse exemplo, a vítima perdoou. Perdoou, não tem mais nexo nenhum na espiritualidade, ele perdoou, pegou o caminho dele evolutivo, e você pergunta, mas aquele lá praticou um crime contra aquele? Como é que fica na natureza? A vítima perdoou, mas ele fez o mal. Aí, o que acontece? Aqui vem, aí vem a questão que está no meu livro, Vítima Nunca Mais. A pessoa chega lá e diz, Oh, doutor, puxa vida, eu já fui quatro, cinco vezes vítima do mesmo roubo, assalto em tal lugar, no mesmo lugar. Fala para mim, mas será que não tem alguma coisa errada com você? Como, doutor? Eu sou trabalhador, tudo, não tenho nada errado. Não, ele traz umas energias. Vou te dar um exemplo para ficar mais fácil ainda. Ele praticou um crime, a vítima perdoou, ele reencarna, mas traz essa carga na genética espiritual dele, do mal que ele fez. São energias negativas impregnadas no corpo dele, no mesmo lugar que ele praticou o mal para o outro. E como é que fica perante a lei de ação e reação? Perante a natureza nossa aqui da Terra, que ainda copia pela ação e reação. Fica o seguinte, ele reencarna, cresce, adolescente, já é moço, tudo com essa tendência ainda do passado, de roubar, de praticar crime e tudo. Então, ele pega, ele vai tentar fazer um assalto que ele precise para comprar droga, por exemplo. Ele vai nos jardins, saindo de madrugada, e vai assaltar uma pessoa. Vem uma pessoa na direção dele, ele fala, vou assaltar essa pessoa. A pessoa chega perto dele, ele pega, não assalta a pessoa e fala assim, não assaltei essa pessoa, porque eu vi que ele está com um volume aqui do lado da camisa, ele deve estar armado. Passa reto, não assaltou ele. Vem o segundo e fala, vou assaltar aquele lá. Ah, esse eu vou assaltar. E vem, quando chega a próxima, ele olha, mas parece que ele não tem nem carteira, os bolsos estão vazios. Também não assalta ele. Aí vem a terceira pessoa, pega, ele assalta essa pessoa e sai bem. Assaltou, roubou, fugiu, a polícia não pegou, saiu bem. Quem é essa terceira pessoa? E quem são esses dois que não foram assaltados? Primeira coisa, o primeiro não foi assaltado, o segundo não foi assaltado, não é porque um que estava armado e o outro não tinha carteira, que ele achou que veio no pensamento dele naquele instante. Não, é que ele tinha energia de luz, que lhe deu a proteção e que levou medo àquele que ia fazer mal para ele. Agora, o terceiro, não. O terceiro é um que tinha afinidade com ele, energético e tinha atividades idênticas. E esse terceiro aí não estava recebendo diretamente da vítima dele do passado, porque a vítima dele passou. Ele recebeu de terceiro aquilo que ele devia receber que fez na vida passada. Então, é mais ou menos assim. Então, existe uma força poderosa, energética, que atua nessas ações. E o que equilibra tudo isso aí, nos ajuda tudo isso aí, é a lei ao contrário, que é a lei moral, que é a mais poderosa de todas, o que o Cristo trouxe para nós e que a maioria não faz uso na prática. Interessante. E pode até ser um ciclo, porque, como o senhor falou, aquelas duas pessoas que passaram, se por acaso, por um azar, tivessem sido vítimas vítimas de um ato considerado criminoso, elas até perdoariam a pessoa pela sinergia. Esse terceiro provavelmente vai querer uma vingança, que hoje se confunde com justiça, e vai ficar naquele ódio, e vai ter ódio de quem também praticou o crime, e aquele outro vai ficar com mais raiva, e fica numa hora a quebrar isso. Exatamente. Então, por isso que o amor, o amor, o perdão, o perdão, tudo isso aí são forças morais que têm um poder muito grande para reequilibrar essas coisas, senão fica aquele ciclo vicioso. E nós estamos vivenciando um momento de transição, que nós sabemos aqui na Terra, onde muita doença, muitos crimes, muitas mortes, mortes coletivas, tudo está acontecendo, porque é o momento exato de fazer uma limpeza, um saneamento do perispírito, para que nós possamos adentrar no mundo de regeneração. Na Apocalipse diz, João Evangelista, que as portas do inferno foram abertas. Então, na realidade, nesses finais de tempos, nós estamos tendo milhões de espíritos reencarnando aqui, esvaziando o umbral, para as energias negativas lá subirem, para nós passarmos para o mundo de regeneração. Eles estão no nosso meio, tentando se reequilibrar. Ou se reequilibra, vão continuar reencarnando aqui. Se não reequilibrarem, eles não vão voltar mais aqui, vão para o planeta primitivo até melhorarem a sua moral e depois voltam outra vez à sua casa planetária, que é a Terra. Muito obrigado, João. Muito obrigado pelas suas aulas aqui sobre vitimologia, criminologia. Agradecemos a sua presença, esperamos contar com o senhor mais vezes. Eu que agradeço e estou aqui a disponível para outras oportunidades também. Ok, obrigado. Você em casa, agradecemos a sua audiência, o tempo que você despendeu nos ouvindo, refletindo, pensando. Vamos analisar o mundo, vamos pensar. Quem não tem más tendências, quem não tem na sua genética alguma coisa que trouxe de outras encarnações, alguns erros que cometemos, que continuamos a cometer. Então, antes de a gente julgar aquele irmão que cometeu algum erro, sair bradando, vamos primeiro fazer aqui um olhar íntimo, vamos nos analisar, ver quais são as nossas tendências ruins, porque todos temos, vamos tentar controlá-las na medida que for possível. E esse controle se dá como? Pela educação, pela reflexão, pela reforma íntima. Agradecemos a vocês e até o próximo programa. Agradecemos a vocês e a próxima!